Eu fiquei procurando pra ver se ela ia entrar mesmo, porque ela pegou no pezinho do outro lado da trave e a hora que eu vi que ela ficou ali dentro do gol, que eu fui sair pra comemorar mesmo e caiu a ficha. Mas agora a pressão é maior, né, PBC? Porque antes tinha pressão porque não faz gol, né, Guilherme? Agora marcou dois, o Tite vai querer todo jogo, a pressão aumenta, hein? Ah, eu falei que agora, como eu fiquei um ano sem fazer, já fiz dois num jogo só, então eu tenho um ano aí de crédito, né? Óbvio, que eu acho que é importante até que você, Guilherme... Ah, eu acho que é ter a posse da bola, né? Acho que o nosso time é uma equipe que criou uma característica de iniciar o jogo lá de trás, né? Então desde o goleiro até o zagueiro, então a gente procura ficar com a bola no pé, né? Até o Guilherme, no jogo de Santa Fé, a gente tava conversando bastante pra ele vir buscar bastante o jogo, foi quando ele começou a entrar mais no jogo e começou a fazer a diferença no meio-campo ali junto com o Elias e com o Bruno, porque quando você vem buscar e a equipe adversária vem pressionar, você cria espaços, entre a defesa e a linha adversária do meio-campo. Um jogo contra o Santa Fé tão competitivo como a gente teve, né? Então isso serviu pra alertar a gente no decorrer dos jogos, né? Então foi bom ter acontecido naquele momento, né? Contra o Palmeiras, porque isso nos deu uma condição boa contra o Santa Fé de competitividade muito alta. Ô Guilherme, é complicado ou não? Não, eu acho que não, mas pra mim mudou tudo, né? Desde o plantel novo, clube novo, cidade nova, ainda tô me adaptando com a rotina de São Paulo. E apesar de eu ter jogado no Atlético de meio-campo e de ser meio-campo no Corinthians, mas são funções diferentes. Mas pra mim tá legal demais, eu tô curtindo demais, é um momento pra mim especial. E de até me redescobrir algumas coisas em mim que eu não esperava. Qual é isso? Essa função tática, esse comprometimento mais tático, a marcação. Eu era um cara muito mais criativo do que muitas vezes competitivo. E melhorei muito isso nos últimos anos. E aqui com essa formação ainda mais. Eu faço parte de um esquema que se eu não tiver o comprometimento, falha tudo. Então eu tô curtindo essa responsabilidade e tentando ajustar essa parte tática de marcação com a qualidade com a bola.